Fala pessoal do YouTube, seja bem-vindo ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. Bom, como eu falei no episódio anterior, agora só nos resta esperar, né? Mas como vocês sabem que eu não curto ficar fazendo cortes longos nas séries, eu gosto mais de fazer de uma maneira mais orgânica, né? Sem ficar cortando demais, sem ficar pulando muitos ciclos, que até fica meio estranho, né? Fazer coisas fora da gravação que teriam interessantes mostrar. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi começar a fazer algumas alterações de qualidade de vida na base, tá? Começando pela produção de vidro. Aqui eu tenho ainda sobrando duas linhas de 2K, tá? Cada gerador desse aqui atualizado, ele tá me fornecendo 1.250, então dois desses aqui alimentam dois desses aqui, então mais dois desses aqui vai alimentar duas forges de vidro, que gasta 1.200, né? Pra gente começar a produzir vidro aí pra base. Só que tem mais coisas ligadas aqui, né? Tem mais coisas ligadas nesse sistema aqui que podem me atrapalhar. E aí que seria interessante eu fazer aqui, começar a separar esses sistemas. Isso aqui não me atrapalha, isso aqui também não me atrapalharia muito. Eu acho que é mais... Deixa eu ver... É, são essas duas bombas aqui que não tem como, né? Eu preciso delas. Essa bomba aqui também, mas elas funcionam só quando tem foguete, né? Essas daqui no caso só funcionariam quando tem foguete. Ó, o hidrogênio já tem bastante hidrogênio líquido ali, já dá pra encher seis tanques com o que tem ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse hidrogênio, tá? Eu vou ir atrás de plantas do frio. Aqui, eu vou ir atrás dessas plantas do frio aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou ver se tem mais aqui fácil aqui pra pegar aqui. Também deve ter, sabia? planta do frio aqui. Tem mais? Ó, tem um... Tem um aqui. Vou subir por aqui que eu consigo pegar mais essa daqui, ó. Isso aqui tá bom. Por que que eu tô indo atrás de planta do frio? Porque eu vou manter esse hidrogênio aqui pra resfriar as forjas. E fora isso, eu preciso produzir... cerâmica, né? Preciso produzir cerâmica aí. Eu preciso também pegar lima, ó. Tá vendo? A base tá ficando meio abandonada. Então dá mais uma... Mais uma atençãozinha pra base aí. Enquanto os foguetes ficam indo e voltando, né? Aí, beleza. Deixa eu ver um ponto aqui onde eu posso fazer esse... Acho que aqui dá pra fazer aqui mesmo, ó. Fazer um pouco de cerâmica aqui. Vou fazer a cerâmica no mesmo esquema que eu fiz lá na live, tá? É muito bom aquele esquema lá. Deixa eu tirar aqui... É... Um... Dois... Três. Deixa eu ver se tá passando alguma coisa aqui. Algum cabo, não. Algum tubo. Nem cano. Beleza. Por que que eu tô tirando assim? Que eu vou trabalhar com três fornos pra produzir a cerâmica. Pra eu manter uma quantidade de cerâmica constante de... Três... De... Vinte toneladas. Tá? Pra isso eu vou usar três fornos. Esse setupzinho aqui é muito bom pra você manter a cerâmica sempre num nível razoável aí pra você utilizar. Ixi, tem gente bem machucada aí, hein? Vou botar o pessoal pra deitar um pouquinho. Cadê? Poderia pegar mais duplicantes também, né? Deixa eu ver quem é que tá machucado aqui. Vitais... Saúde... Caramba! Pera aí... E o Rasca. Quem é outro? Ariadne. E o Sérgio... Veiga. Aí. Por enquanto só eles. Perfeito. Ninguém doente, ó. Tá vendo? Começou a entrar muito gás ácido aqui na base. Começou a dar conta dessas coisas aí. Pra não ficar bagunçado. Deixa eu ver como é que tá meu mapa estelar aqui. Tem um foguete voltando. E tem um que foi agora há pouco. Beleza. As pesquisas... Eu pesquisei até aqui já. E a última tá fazendo lá agora. E aí depois eu pesquiso os demais. Então tá construído aqui. E aqui eu vou setar pra... É... Quando tiver acima de 100kg... Quando tiver abaixo de 100kg, desculpa. Ele vai ficar ativo. Tá? Aqui eu vou colocar um... Um armazenador comum. Que aí a gente não precisa usar armazenador inteligente. Que gasta... Energia. Deixa eu ver aqui. Essa fiação aqui eu posso usar ela pra colocar o meu... Meu autocoletor aqui em cima. Ele vai ficar aqui. Pode ser aqui, ó. Ele vai pegar... Vai englobar tudo isso aqui. Só um autocoletor. Vou copiar esse fio. Vem até aqui. E aqui eu vou fazer... Outro armazenador. E a produção aqui de cerâmica é infinita. Dá pra copiar, né? Aí. Produção infinita de cerâmica nos dois. Vou acelerar isso aqui. Porque eu vou precisar da cerâmica. Aí. Aqui. Nesse daqui. Aqui vai ficar todo o meu... Ahn... Toda a minha cerâmica. Cerâmica fica no mineral bruto, né? Como eu não produzi ainda, não tem. Mas fica no mineral bruto. Vai aparecer agora. Aí. Apareceu. Cadê? Mineral bruto. Cerâmica. Não sei por que cerâmica fica no mineral bruto. Deveria ficar no manufaturado, tá? Mas... Tudo bem. Cerâmica. Prioridade 9. Beleza. E aqui eu vou trazer argila e carvão. O ideal seriam dois, né? Um aqui e um aqui. Aí vai pegar tudo. Então vai englobar certinho. Argila, carvão. 20 toneladas de cada um aqui. Os três fornos. E aqui no final fica a cerâmica que eu vou utilizar. Perfeito. Então aqui é... Minério consumível. Carvão. Prioridade 9. E nesse outro aqui é... Argila. Eu não passei as prioridades pra cá ainda, né? Aí. E aqui vem argila. Se eu lembrasse o que é argila... Argila é... Rapaz... Tem que clicar aqui e ver o que é argila. Não lembro. Solo cultivável. Oh, cabeção. Solo cultivável. Argila. Prioridade 9. Pronto. Aí o autocoletor vai ficar reabastecendo tudo isso aqui e abastecendo aqui com cerâmica. Eu preciso de 20 toneladas de cerâmica? Não sei. Mas deixa lá. Vai que uma hora eu quero fazer um encanamento diferenciado. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas aqui o principal motivo... Deixa eu fazer mais uma camada dupla aqui, né? Aqui assim. O principal motivo de eu estar fazendo isso aqui agora... É que eu preciso construir a minha refinaria de vidro, né? A forja de vidro com argila. Tá? Porque a argila tem uma temperatura de sobreaquecimento de 200 graus. Hum, fiz besteira aqui, né? Droga. E deixar eles construírem tudo isso aqui, pra depois quebrar a parte de baixo. Fazer com 4 de altura. Opa! Peguei você no pulo. Quanto falta pro foguete voltar? 89%. Esse foguete vem com mais pesquisa. Aí parou de entrar a porcaria do... As plantas do frio já tá tudo liberada, tá? Deixa eu fazer um armazenador aqui, só pra botar a semente de planta do frio, pra elas não crescerem de volta. Pode ser aqui nesse lugar aqui mesmo. Vamos lá ver como é que tá a nossa produção de argila, de cerâmica. Perfeito. Não gasta energia, vai gerar aquecimento aqui, mas aqui fora não tem problema nenhum. Tá? Gerar aquecimento aqui é bem de boa. Tá se envolvendo aí à toa, né, Bruno? Vai trabalhar, mano. O gado, o negócio tá funcionando sozinho aí e ele tá... Ó, já tem quase 3 toneladas já de cerâmica. Bom, gente. Prioridade aqui, ó. Agora vamos trazer as plantas do frio pra cá. Semente de planta do frio. Prioridade 9. Semente de planta do frio. Tá aqui. Ótimo. Eu tava pensando, já que falta aí ainda 4 semanas pra... Pra sair o update, né, falta um mês ainda, né, pra sair. Eu tava pensando em criar uma outra, manter essa, continuar essa aqui normal. E criar uma outra base utilizando os mods que já tem disponível. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Né, tem um monte de mods aí que parece ser legal aí de usar. Pra gente já começar a dar uma olhada já. Trazendo as plantas do frio pra cá. Aí vocês deixam aí no comentário se... Se vocês acham uma boa ideia. Começar uma base com mods. Tá? Com os mods que tem uns modsinho legal aí. Dá pra gente usar pra... Pra ver qual é que é. Acho que eles têm acesso a todas essas plantas do frio aqui, né? Não é possível. Tem, tem. Estão colocando. Eita, já tem um monte já. Tem quantas? 5. Bora um monte que tem. Ixi, vai dar pra fazer bastante coisa. Aí, aqui eu já posso continuar construindo. Construindo. Conforme eles forem fazendo aqui. Eu já posso ir... Cortando aqui. E aqui eu acho que eu vou fechar. Não posso juntar esses dois lados. Porque senão eles passam pra cá com o traje. E voltam pra cá e tiram o traje, né? É isso não. Não é isso não. Posso sim. Posso juntar os dois lados. Não posso juntar aqui em cima. Começar a preparar essa área aqui de cima também, né? Pro outro foguete. Já poderia já dar uma adiantada nisso aqui. E aqui. E rapaz, como é que eu vou cancelar aquilo ali agora? Nós vamos ficar... Nós vamos ficar... Pra sempre, batendo ali. Cancelar e escavar. Pronto. Aí, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? É... Refinar. Vou trabalhar com duas forges de vidro. Eu acho que uma... Aqui. E uma... Aqui. E assim tá bom. Por que que eu deixei esse espaço interesse? Que eu preciso plantar as plantas do frio aqui. Eu fiz o material errado. Certeza que eu fiz o material errado. Refinar. Forja de vidro. Cerâmica. Olha assim. Aí, beleza. Vou puxar a fiação disso aqui. Este aqui. Ó, consegui fazer certinho na reta sem querer. Liga aqui. E este aqui. Hum, esse aqui errei por pouco. Liga aqui. Duas pontes. Com cuidado pra não construir a ponte... É... Num local quente pra um local frio, tá? Assim, não tem problema. Não tem problema dentro do bloco adiabático, não tem problema. Pegaram todas as sementes de planta do frio, pelo visto. Aqui nós vamos trabalhar com... Aqui nós vamos trabalhar com... Duas plantas do frio aqui. Acho que uma planta do frio aqui. Pior que não. Eu acho que eu vou colocar aqui pra repor automático a areia. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Logística. Auto coletor. Se ele ficar aqui, ele consegue abastecer as duas? Acho que consegue, porque é o local de abastecimento. Então, essa aqui tem que ir um bloco pro lado mesmo. Certo? Porque aqui... Vou trabalhar com duas plantas do frio e um... Duas plantas do frio e um armazenador. Mais duas plantas do frio aqui. O armazenador aqui pra pôr areia. E canos. Eu já posso começar a pôr de argila, né? Não quero que ele se estique muito, não. Pôr ele até aqui no chão, acho que é até melhor. Hum, eu queria pegar... Colocar isso aqui pra pegar o vidro também, mano. Mas eu acho que vai ficar muito longo o caminho. Pode ser que o cano quebre. Mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Aqui vai ser a areia. Meio de filtração. Areia. Prioridade 9. Quem tá escaldando? Falar nisso, vamos ver o pessoal machucado. Estão tudo curado já nessa hora. Ah, eu tinha mais maca aqui. Esqueci. Espera aí. Vitais. Vamos curar o povo. Sara. Rafael Lourenço. E... O Davi não precisa, ele tá com 86. 86 não perde velocidade. Só abaixo de 85. Planta do frio. Beleza. Como é que tá as coisas aqui? Quanto eu tenho de hidrogênio ainda aqui? 244 quilos por bloco. Hidrogênio gasta, hein, mano? Meu foguete tá onde? Já voltou, mano. Ele trouxe de bom. Olha a chaleirinha. Bocco de dados. O que tem dentro dessa chaleira aqui, mano? Não beba isso. Tinha um pacu dentro da chaleira. Tem um pacu morto ali. Esse eu não tinha visto. Ô, sobreaquecimento? Nossa, eu fiz a bomba de aço. Parce. Certo, aqui tá tudo certo. Já trouxeram areia pra cá. Então, pra finalizar. Um autocoletor aqui. Onde esses caras tão escaldando, hein, mano? Pode ligar aqui mesmo. Vídeo derretido. Eu vou deixar forever mesmo. Beleza. O hidrogênio vai ajudar a respirar isso aqui rapidinho. E aqui eu vou começar a minha produção de vidro pra minha qualidade de vida, né? Na base, que tá muito... Vou tirar essas coisas daqui que elas tão aquecendo meus... Meus canos aqui. Só que tá no vácuo, né? Então não tá aquecendo nada. Falando besteira. Mano, eu tô vendo que você tá doido pra... Pra descer aqui. Tô de olho em você. Deixa eu ver. Tô vendo que você tá doidinho pra descer aqui. Tem que ficar de olho aqui pra eles não descerem. O cara veio pegar ferro em vez de... Construir os blocos. Tá tudo pronto já, né? Sabia? Olha lá. Olha lá. Ô, meu saco. Mano. Sai daí. Ele não vai parar. Aê, obrigado. Constrói por cima, mano. Aê, isso. Ó lá. Lá vem o outro. Não, não. Negativo. Quer pegar o caminho mais curto. Isso. Aê, constrói. Tá lá. Ó a teimosia. Vamos ver se ele vai querer voltar. Não. Aí é o caminho mais curto. Acho que é aqui que eles estão tomando dano, ó. É aqui. 64 o hidrogênio aqui tá. Vou botar que eu tenho planta do frio, então. Calma aqui. Não vai dar pra plantar. Uma resfriadinha aqui. Aí, beleza. Fecharam. Vou aguardar aqui. Agora eles não vão alcançar aqui. Que ótimo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconstruir esse bloco aqui. Este bloco aqui. E acelerar. Tudo isso aqui. Eles conseguem alcançar tudo aqui agora. Isso aqui é super resfriante estar no chão. Caiu aqui quando eu desconstruí o cano aqui que levava super resfriante ali. Bom, o hidrogênio não para de aumentar, né? Já tem uma quantidade considerável já de hidrogênio. Vamos já começar a construção do próximo foguete. Primeiro, para começar tudo um robô minerador, né? Termita. É ele que vai determinar meu espaço aí. Motor é hidrogênio. Certinho. Certinho. Tirar essas coisas aqui para parar o contato com material quente. Esse aqui eu já posso fechar. Ah, o chão aqui. O hidrogênio passou para cá. Que vacilo. Temperatura. Aí sim. 73 graus aqui. Vou construir esses vasos. O foguete já pode ser lançado de novo. Ok, vamos lançar. Não vou nem tirar o astronauta. Posso ir para cá. Posso ir. Posso ir no mais distante de todos já. O problema é a quantidade de ciclos, né, mano? Que vai demorar. Se não me engano, são 30 ciclos. 3, 4, 5 os artefatos. 50% de chance de não pegar nada. 30% de pegar um nível 4. 20% de pegar um nível 5. Eu vou ir para o mais distante. Vou analisar esse aqui agora. Vou analisar de cima para baixo agora. E vou mandar o foguete. Valeu? Aí, agora sim. Iniciar a missão. Vamos lá para o gigante gelado. Bora. E o outro continua. Buscando material, né? Como é que está as pesquisas aqui? 305 de 800. Ixi, tem mais. Ixi, vai demorar. Está vendo? Não tem jeito. Não dá para esperar não, mano. É muito ciclo. São 30 ciclos até o foguete voltar. Não dá, não dá. Besteira. Tem que ir mexendo na base mesmo. Deixa eu ver aqui. Estou construindo. Acho que já deve começar a fabricar vidro já já. Bastante hidrogênio. É só esperar. Não precisa ter pressa. E aqui, mesmo que falte energia, o cabo não quebra. Porque está separado pelos transformadores. Então, o máximo que acontece é ficar sem energia na bateria. Deixa eu até aumentar ela aqui para 70%. Para ela ligar de novo. Porque aí, talvez nem desligue. Planta do frio. Prioridade 9. Plantar. Certo? Vamos dar uma olhada na... Falar em qualidade de vida. Vamos dar uma olhada na base aqui. Como é que está a situação aqui de temperatura. Aqui está ok. É, no geral, está ótimo, né? 32 graus na temperatura mais alta. Está muito bom. Vamos só tirar o que é desnecessário aqui. E... Esse novo armazenador facilitou bastante, né? Para a gente, agora... A parte de limpeza da base. Tá? Tem como você colocar para o duplicante ficar pegando os itens automaticamente no chão, tá? Mas só tem um detalhe. É... Você vai perder acesso aos itens, né? Esse é o único problema. Mas tem como. Sem gastar energia, né? Vamos ver lá em cima se deu certo. Opa! Tá? Continuar fazendo o vidro para melhorar a decoração. Falar em decoração. Pegou a chaleirinha lá. Pô, tem que pôr ela aqui. Tem que carregar. Obrigado. Cadê? Cerâmica, vidro, nióbio, termita. Cadê meus artefatos? Aqui, chaleira. Prioridade 9. Eu já poderia tirar esse aqui. Não, ainda não. Deixa aí que até voltar com outro artefato. E o outro foguete ainda está em 60%. Esse problema aqui é um problema de fato, viu? Não pode deixar líquido no chão. Decar isso aqui tudo. Já deu um probleminha no cano. O problema é se resfriar. Esse também é outro problema, né? Que se resfriar demais, esse cano aqui começa a tomar dano, mano. Isso é uma coisa que eles deveriam arrumar. Preciso de pôr aqui para produzir vidro. Olha lá. Já pega o vidro já quente, já manda ele para cá e aí ele respalha essa temperatura aqui dentro. Olha lá. Acabou a energia, ok. Aí a bomba, as turbinas voltam a funcionar, carrega outra vez e tudo voltou ao normal. É, mas de fato... É, essa temperatura não está ruim, não. Mas está tomando dano o cano na saída. Está tomando dano. Bota do frio aqui. Já está começando a dar uma resolvida já. Olha, baixou para 27 graus já ali. Caramba! 41, 58. É, precisa diminuir mesmo a temperatura aqui, estava muito alta. Está preso aqui o duplicante? Não. Mas poderia ter ficado. Dando por frio, mano. Eu acho que eu vou ter que tirar as plantas do frio. Como aqui a temperatura aqui vai até 275, eu acho que eu vou ter que tirar as plantas do frio. O problema aqui é que está frio demais. Vou ter que tirar. Mas estou esfriando demais, o ambiente vai ficar prejudicando o cano. É melhor que fique quente. Melhor que fique quente. Esse hidrogênio aqui eu tenho que separar gases também, né? Tenho que fazer o meu filtro. Eu ainda nem decidi onde ele vai ficar. Talvez eu faça ele aqui, ó. No meio. Vai ficar legal o filtrão aqui, ó. Acho que eu já até pensei como vou fazer ele. Acabou de vir a ideia aqui na cabeça. Fazer ele de ponta a ponta. Vai ficar legal que vai ficar colorido. É, pode crer, vou fazer assim. Aí, pronto. Já temos já o que fazer no próximo episódio. 4 de altura. E aí vai ficar... Vou colocar por ordem de densidade, né? Aí vai ser dióxido de carbono. Cloro. Depois do cloro é... Gás natural? Acho que é gás natural. Não. Gás ácido. Gás natural. Oxigênio poluído. Oxigênio. E hidrogênio. E aí, dali, de dentro da filtragem, a gente manda para os devidos lugares. Vai ficar bacana. Tem que decidir pelo... Vai ter que ser por esse lado aqui, né? Que eu vou ter que fazer a filtragem, né? Ou aqui por baixo também. É, aqui embaixo também ficaria bem bacana. Vou fazer aqui um... Um bloquinho em cada um aqui. Pra eu dar aquela resfriadinha. Como é que tá a temperatura aqui? 56 graus. E aqui 30 graus. Posso mandar aquela água pra cá? Posso. Eu trocar um desses blocos aqui por um bloco de... Eu consigo resfriar essa parte aqui de baixo. Com a água que vai pingar lá de cima. Deveria trocar esse bloco aqui no caso. Um bloquinho desse aqui, ó. Só pra água pingar direto. E a água, Marcelo? Essa água aqui, ó. Placa de condução térmica. Gelo. Essa água aqui. E até aqui tá bom. Do lado, mesma coisa. E até aqui tá bom. Tá aqui pra baixo. Temperatura tá ótima. Uma aqui também. Por que não? E eu posso fazer um ralo aqui também, né? Vou fazer um ralinho aqui também. Temperatura aqui tá 63 graus. Vamos dar uma... Diminuída nessa temperatura. Tá muito alta. 154 quilos de gás natural. Tá baixando, né? É isso aqui. Magma. Como é que tem uma garrafa de magma a 305 graus aqui, mano? Alguém me explica, por favor. Já era pra ter virado... Pedra. Aí começou a cair lá embaixo a água. Tá funcionando. Beleza. 101 graus aqui também. A temperatura. Aqui também já começou a funcionar já. Já diminuiu a temperatura aqui. Melhorias de qualidade de vida. Ah, a chaleira tava pegando fogo aí. Literalmente. Beleza. Iniciamos a produção de vidro. Já temos duas toneladas quase. Tá bom? No próximo episódio, acho que a gente começa a fazer o filtro, né? Enquanto a gente faz o filtro, a gente vai esperando os foguetes voltar e tudo mais. Aquela velha história de sempre, né? E ainda falta muito pra última pesquisa. Falta muito ainda. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus